Tô convocando vocês dois pra gente falar sobre o Brasileirão. Brasileirão pra quê, cara? Ih, para com isso. Para com isso? Vocês estão malucos? Mano, isso é até bom, sabia? Bom ficar tomando porrada no Brasileirão? Louca! Porra, tô sem paciço pra mineiro lerdo. Tu tá onde? Fora do Brasil? Porra, vocês estão falando merda aí, uai? Uai, olha aí. O quê, uai? Cume tu e teu pai. Porra, vocês têm que idade? Mais do que tu que foi fundado em 2013. Tá, tá, parou. Mas fala aí. Então, a gente tá fugindo no Brasileirão, eu tô ligando o alerta. Meu brada, pega a visão. Meu palo é sua mão. É, parou que tu não brilha, brother. Ah, pô, chatão. Voltando, meu brother, a verdade é que a gente tinha que estar na Champions. Mano, vocês estão muito surtados. Que, porra, pensa bem. Atlético Paranense? Porra, não fala desses caras que me deixam puto. Luminense. Desgraçado inimigo de carioca. Beleza, é. Bota fogo. Ah, bairro de merda. Porra, tu também não ajuda, né? Irmão, a porra desse Brasileirão acabou. Eu quero coisa maior. Quer pegar o quê? O Liverpool? É, ou o Chelsea, né? Rapaziada, para com isso. Vamos levar a sério o Brasileirão, cara. O nosso Brasileirão, que é o campeonato mais charmoso do mundo. Ai, caralho, o que foi? Sabe o que é isso, né? Muito tempo sem ganhar nada é decente, né? É isso que eu estou apaixonado. Não desisto de vocês.